Por que eu repito tanto a análise a partir do ritmo de uma temporada de uma série? Eu respondo, é porque é aí onde mora a percepção se vale a pena ou não se envolver em algo que dure quase 10 horas, o que daria mais ou menos 4 ou 5 filmes, quase 3 Senhor dos Anéis e por aí vai. Então, ritmo. Ritmo é o segredo que faz uma temporada definhar e virar um tédio acompanhá-la, ou uma experiência tão prazerosa quanto uma boa companhia. E Umbrella Academy 2 melhora bastante nesse quesito, no ritmo, principalmente se comparada à sua temporada de estreia. A escolha foi dividir para conquistar. Perdas e ganhos, é óbvio, nem tudo são flores e cada espectador vai decidir ao final o que o atinge melhor. E aí eu vou pontuar os dois. O ganho, além do óbvio ritmo acelerado que eu já falei, é um equilíbrio do protagonismo. Afinal, a gente tem 5 personagens que podem agradar a 5 públicos diferentes e não usar isso seria no mínimo estranho. E aí, como o Luthor, que é o número 1, e o número 5 foram bem explorados na primeira temporada, temos os dois compartilhando os conflitos com conflitos muito próximos nessa nova jornada. Diminui a relevância dentro da história do personagem do Luthor e dá um papel de liderança que o número 5 já pedia faz tempo, desde o primeiro episódio da temporada anterior. Fora eles, temos um núcleo discutindo negritude, outro discutindo amor entre pessoas de mesmo sexo em uma sociedade diferente da nossa e finalmente temos Klaus sendo Klaus e às vezes bem, o que já é bom por natureza. E foi dada agora a ele uma seita que nos faz discutir como, da década de 60 até hoje, as pessoas não perdem em nenhum momento o costume de seguir cegamente propensos messias. E já caro logo quem vem falar, quem lacra não lucra, né? Muita gente vai dizer isso diante das jornadas da Vânia e da Alice. Visitar a década de 60 e não falar sobre a luta por direitos iguais relacionados à cor da pele e não conversar sobre a mulher e seus desejos reprimidos é como ir ao shopping só pra ver coisas e pagar um estacionamento caríssimo e não comprar nada. Mais maduro, o roteiro da série finalmente percebeu algo que os quadrinhos deixaram bem claro, mas que a primeira temporada não havia captado. Nós não precisamos gostar de todos os núcleos e nem o roteirista precisa dizer qual é o seu núcleo favorito. Isso não ajuda. Por isso, equilíbrio narrativo entre todos os núcleos é o caminho pra que nós fiquemos de saco cheio da jornada circular do Diego e amemos a jornada quando voltamos a ver o 5 tentando resolver tudo sozinho. De fato, também não era pro crítico dizer qual o seu núcleo favorito e qual o seu núcleo que definitivamente não é o favorito. Por isso, comentem aqui embaixo qual foi aí o núcleo favorito dessa segunda temporada. Todo episódio visitou bem os seus personagens. Isso é fato. Os uniu na medida certa e criou eficientes gatilhos pra separar. É importante separá-los. Porque senão fica muito forte. Fora isso, sempre que subia uma música, havia a certeza de que pegaríamos um embalo divertido de acompanhar. E assim fomos desde um couve excelente da Billie Eilish até Frank Sinatra, mostrando que o nonsense da série serve tanto pros jovens de cabelos pintados de cores indecifráveis, tanto quanto pra marmanjos que nem cabelo mais tem. Esse poder de Umbrella Academy, o poder de conseguir ir pra qualquer lado, é algo que havia sido explorado muito pouco na temporada anterior, sendo antes apenas relegado a entrelinhas e dominado por uma história que não sabia o que queria de si. A segunda temporada quase repete a mesma história. Discute novamente família, mas dessa vez não me pareceu nada piegas. E como eu falei de poder, né? Esse lance de suprimir o poder do time a favor da história, pra história também não ficar muito fácil, vamos ao ponto que essas escolhas narrativas acabam enfraquecendo nessa vez aqui, nessa segunda temporada. Ao colocar cada um dos irmãos literalmente como heróis de fato, a temporada se afasta daquela dualidade gostosa da primeira, a qual eu me fez discutir o peso do poder em um vídeo que tá aqui, na descrição desse vídeo aqui, e no qual eu falei sobre, enfim, filosofei sobre o poder, Foucault e por aí vai. Do ponto de vista da Umbrella, a série posiciona os irmãos do literal lado do bem. O lado do bem, o lado da pureza, o lado reto, a jornada do herói de fato. E apenas flerta com a relação do poder e da corrupção ao trazer mais o pai adotivo dos jovens pra dentro da história. Pena que o senhor Haragreeves, né? Ele tem um pé dentro da história e outro fora, evitando o que poderia ser aí o melhor vilão, um vilão realmente impactante, afinal, o último episódio promete muito, mas pouco cumpre, fazendo com que o real clímax da série more antes do final de fato. Acaba aí, pelo menos, mais uma temporada a fim de realmente termos algo substancial. É isso que tá faltando, ainda algo substancial pra vermos a Umbrella Academy como o roteiro escolheu que a gente visse, né? A partir de agora. Ou seja, heróis puros que precisam combater um verdadeiro mal. Mas o saldo final de Umbrella Academy 2 é bom, é um bom saldo. É positivo, né? É fácil de seguir. Cada episódio tem alguma coisa ali pra chamar atenção, por mais que fique num gira-gira quase sem fim ali. Cada episódio tem algo pra chamar atenção e mesmo que nem tudo sirva a a grande história, no final serve aos conflitos individuais dos personagens, o que acaba resvalando naquilo que o espectador mais se afeiçoa ou a um ou a outro, né? Ou a uma história ou a outra. É o famoso, tem história pra todo mundo, é só ter paciência que o seu núcleo volta já. O seu núcleo favorito volta já na hora certa. E é isso, é. Me segue nas redes sociais, tem Instagram e Twitter aqui na descrição. Vê lá esse vídeo que eu falei sobre poder e com a Umbrella Academy. E finalmente, se tiver gostado desse vídeo aqui, dá joinha e se inscreve no canal. Nos vemos numa próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho